E o que ela mais fala? Que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho do céu, que Deus me puja no forno do céu E desculpe, vir aqui desse jeito, me perdoe, traje, que maluquejo De cabeça larga, a senhora é pra trás É na hora da novela que a senhora gosta, mas faz seis dias que eu não acredito Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho do céu, que Deus me puja no forno do céu